Música Pra poder acabar Com toda a sua E somente sua solidão Era um rapaz só Somente uma paça Era um rapaz só Somente uma paça A sua vida Muito vazia As suas esperanças Eram muito frias Sempre procurava Alguma maneira De esquecer O que sentia Era um rapaz só Somente uma paça Era um rapaz só Somente uma paça Um dia encontrou A garota com quem sempre sonhou Ela quis e o amor Oh, baby, can't you see Oh, baby, please like me I'm a lonely boy I'm a lonely boy I'm a lonely boy I'm a lonely boy Aguantinho 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 Eu sentia o que aconteceu O que aconteceu na beira O que aconteceu na beira Quando ainda se falava de amor I'm a lonely boy 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 I'm a lonely boy